O que é a recomposição salarial dos integrantes das Forças Armadas? O que é a recomposição salarial dos integrantes das Forças Armadas? O que é a recomposição salarial dos integrantes das Forças Armadas? O que é a recomposição salarial dos integrantes das Forças Armadas? Hoje em dia, o número de evasões de oficiais de praças, ou seja, capitães e tenentes, jovens, segundo e terceiro sargentos, também jovens, ultrapassa 500 por ano. Por que ultrapassa 500 por ano? Porque tem uma medida provisória de dezembro de 2000, já ultrapassou então 10 anos, que não é votada nessa casa. Uma medida provisória, uma herança do então governo Fernando Henrique Cardoso, que o Lula gostou dessa herança, não tocou nesse assunto nessa casa, por várias vezes tentamos colocá-la em votação. Junto com o então relator Romeu Tuma, que até já faleceu e não obtivemos sucesso. E essa medida provisória é a grande responsável por essas evasões. O que é mais grave, além das evasões? A garotada também, hoje em dia, pensa duas vezes antes de entrar para a carreira das Forças Armadas. Por que isso daí? Para entrar é difícil e para sair é mais difícil ainda. Por quê? O jovem, depois que entra, porventura, caso ele queira pedir demissão, ele tem que indenizar as Forças Armadas. Se ele concluiu, por exemplo, a Academia de Taras Agulhas Negras, ele tem que indenizar o equivalente ao que foi gasto com ele ao longo de quatro anos, na qual ele cursou a academia. E essa indenização ultrapassa a casa de 200 mil reais. Se ele fez uma escola de aperfeiçoamento de oficiais ou fez um curso de aperfeiçoamento de sargento, a despesa também se aproxima aos 100 mil reais. E ele não tem como ir embora, torna-se um escravo da profissão. E nós temos uma ação direta em culturalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que também está completando 10 anos, que não é julgada. O Supremo está de costas também para as Forças Armadas e não quer dar a liberdade para que nós possamos ir embora. Não porque não amamos a pátria. Amamos a pátria, sim, gostamos da nossa profissão, mas atrás de nós tem uma família. A gente precisa de recursos, de meios para bem educar a nossa família. A não ser que a presidente Dilma, queira nos colocar brevemente em programas assistencialistas, que é muito comum neste governo, apenas atrás de votos para se perpetuar no poder. Então, o apelo que a gente faz, senhor presidente, de novo, eu não sei se é a décima, vigésima ou trigésima vez, o plenário está pequeno ainda, etc., mas devemos, nós queremos que pelo menos o Congresso se reúna um dia e vote a MP 2215, que rejeita a MP, que não acolha até as imensas de transição propostas pelo então senador Romeu Tuma, mas que aprove essa questão, até porque nós somos impedidos de entrar na justiça, porque na hora que nós entramos na justiça, buscando qualquer benefício que nós perdemos por ocasião dessa medida provisória, o juiz simplesmente não decide por quê. Ele não decide em cima de medida provisória. Esse é o meu apelo, senhor presidente. Dilma Rousseff fez uma promessa por escrita para conosco, entregou aos comandantes militares. Fale alguma coisa agora, não se omita, não continue na clandestinidade. Isso faz parte do teu passado. Muito obrigado, senhor.